Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka, estamos aqui no GTA V Assassino de Aluguel e hoje galera estamos aqui com essa nave que é um Audi R8, olha esse Audi R8 galera, ele está todo customizado tá? Tá? Cheio de body kit, mano esse Audi R8 aqui está diferenciado rapaziada, olha que carro lindo, e lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, beleza? Então vamos embora galera, vamos entrando aqui no Audi R8 e já vamos ligar para o Brainy, para ele já começar a localizar os alvos, olha isso mano, olha o interior desse carro rapaziada, você está maluco mano, o carro está maravilhoso. Vamos aqui ó, a gente vem em contatos e já vamos telefonar para o Brainy. Beleza galera, já está localizando alvos aqui na região, já localizou né? Vespulsi Boulevard, nosso primeiro alvo de hoje. Let's go mano, eu quero, estou doido para dar uma esticadinha aqui nesse R8 tá? Vamos ser rapidão aqui ó, essa reta, bora. Olha esse carro mano, você está maluco. E o escapamento, cada reduzida é uma explosão no escapamento. Nossa senhora, que coisa linda mano. Nossa, o carro está maravilhoso para dirigir. Então vamos lá galera, chegando aqui perto do alvo. Está bem nessa construção, aqui é uma construção não? Até que não, está nesse hotel aqui. Ai, ai. Beleza mano, cybercriminal. Eu estava até desconfiando desse cara aqui ó, mas não é ele tá galera? A gente vai ter que descobrir quem que é o nosso alvo. 160 metros, está bem oscilando né? Está ficando distante velho. Está perto, agora começou a ficar longe. Eu vou dar minha volta aqui. Distância agora está diminuindo. Agora eu vou reto então. Não, ele subiu ou desceu. Está brincando com a minha cara aqui, viu galera? Eita poxa, é o carro da polícia, é o carro da polícia. Hum, querendo me multar. Ah, polícia, sai fora mano. Dá um pinote nessa polícia aqui galera. Opa, opa, opa. Mano, eu estou muito perto agora. Eu acho que eu já passei dele. Esse cara aqui mano, ó. Não, 30 metros. Cara mano, não dá para saber quem é velho. Que ódio. Sabe que está nesse bololô aqui? Eu acho que nem nesse bololô está. Está ficando distante, ficando distante. Caraca mano, esse alvo está de brincando comigo e eu brincando com a polícia aqui galera. 40 metros. Ah mano, está com FBI, viu galera? Olha as vãs da FBI, mano. Eu vou parar aqui para a polícia. Cara, ainda não sei quem é o nosso alvo de hoje, tá? Que isso, velho? A FBI vai me parar, é isso mesmo? Mano, vai dar muito ruim isso aqui. Ixi velho, a FBI implicou comigo aqui. Foi mal aí, irmão. Nossa, eu não estou entendendo nada, velho. Galera, a distância está diminuindo aí muito rápido. Caraca mano. Um NPC. Nossa, velho, que isso, mano. Galera, eu estava na abordagem da polícia, mano. Se eu soubesse eu nem tinha parado para a polícia. Na verdade nem era a polícia, era a FBI que estava querendo abordar meu carro. Cara, dessa vez eu não... A missão foi cancelada. Cara, não entendi nada, tá? Não entendi nada desse alvo agora, galera. Deixa eu ligar aqui para o... Para o Brainy mesmo. Cara, não entendi esse primeiro alvo. Eu acho que o NPC bateu, passou por cima do cara da FBI e ainda veio implicar comigo. Tá maluco, mano. Eu não fiz nada com o cara. Agora é recuperar, galera. O Audi R8. Com certeza deve estar na delegacia. Beleza, galera. Peguei o Audi R8 aqui na delegacia, mano. E vamos atrás aí do nosso segundo alvo barra primeiro alvo, né? Porque o primeiro alvo a gente não conseguiu eliminar ele. Vamos lá. Nossa, aos homens, aos homens. Ah, vou parar para vocês não, polícia. Sai fora, mano. Não vou parar, viu, galera. Adios. E eles estão vindo atrás, mano. Começou perseguição aí já, ó. Uma estrela. E esse carro roxo? Que eu não estou entendendo ele. Um carro meio suspeito aí, viu? Metralhadora na mão, mano. Carro roxo, velho. Por que que tem esse carro aqui indicando no minimapa? Não vou matar ninguém ali, não. Mas está estranho, né? O carro roxo. Nossa, mano. Esse carro corre demais. Você está doido. Não, e ele é muito bom para dirigir, tá ligado? Olha isso, velho. Foguete. Foguete, foguete, foguete. Pediu para a gente descer, mas nem vai precisar. Porque eles já ligaram aqui já. Beleza. Manda um alvo fácil, mano. Esses dias estão difíceis, viu, galera? Olha, mano. Olha a líder ali, ó. E ela é de gangster. Ela é gangster, galera. A Patricinha ali é gangster, mano. Então vamos finalizar essa mina aqui agora. E aí, mano. Vai passar por cima? Como é que foi? Eu não vou parar o carro aqui não, porque senão vai dar ruim. O que que eu vou fazer, galera? Essa casa tem saída, não, né? Estou num lugarzinho bem ruim, viu? Na verdade, o lugarzinho é até bom. Eu vou parar mais ou menos aqui. Talvez eu vou até tentar catar de sniper. Espera aí que eu vou fechar a porta, mano. Vacilo meu, foi mal. Vai, rá para fora. Nossa, eu estou sem escopeta. Ah, mano, não dá. O carro passou bem na hora ali, ó. Mas espera aí que a gente já vai bolar um jeito aqui. Tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. Eu ia matar os seguranças, mano. Mas acho que nem vale a pena. O alvo já foi mesmo. Era para mim ter matado de sniper, né? Mas não tinha sniper. Eita, os homens, os homens, os homens. Volta a minha volta. Ficar de olho nesses seguranças aí. Nossa senhora, o rajadão. Nossa senhora. Segura. O R8 foi igual uma bala agora, mano. Que isso. O R8 agora esclachou o carro que estava atravessando na frente dele. Beleza, galera. Vamos só aguardar. Conseguimos fugir? Ainda não. Mas eu acho que o Brain, ele aceita alvos mesmo estando procurado. Então vamos pedir mais um alvo aí. Ok, galera. Dois, quase três quilômetros, né? De distância. Onde que é isso? Lá perto do aeroporto. Vamos embora. É um alvo tentando fugir, né? Bom que a gente está de R8. Galera, vamos passar na Los Santos aqui rapidão. Só para mim consertar o carro. Consertar o carro aqui rapidinho, tá? Lembrando, você que ainda não deixou o like, já deixa o like para fortalecer, hein? Conto com a ajuda de vocês aí. Ok, consertar o veículo. Eu ia mexer na pintura desse carro, cara. O carro está maravilhoso, mano. Olha ele branco. Você está maluco? Olha, galera. Cara, eu achei muito estiloso esse roxo, tá? Vamos, mano. Roxão escuro? Você está doido? Ficou lindo. Pintar esse carro aqui em uma cor mais diferenciada. Não, esse Rayshade simulando o Raytracing, mano, é um exagero os reflexos. Está muito bonito. Tem que abastecer também, né? O R8zinho aqui. A gente tinha que, de quebra, passar no posto de gasolina. Olha o escapamento, velho. Eu acho foda demais. Segura. Galera, tem um posto bem aqui na esquina. Vamos enfiar o carro aqui no meio desses outros carros. E aí, bora pra um racha? Bora que aqui vocês não aguentam. Filha da mãe, você acelerou só porque eu estava acelerando. Mas, na verdade, a preferência era a dele. Deixa eu ver se a seta funciona desse carro. A seta dele aqui está branca, mano. Se eu estivesse ali na frente... Ah, não. O sinal já abriu também. Galera, pequeno desvio aqui só pra abastecer o carro, tá? Minha vida tá boa? Minha vida tá boa, né? Ai. Nossa, velho. Beleza, o carro tá funcionando. Deixa eu desligar essa seta. Ok. 70 conto, galera, pra completar o tanque aqui do R8. Ai, meu Deus. Esse carro é baixo demais. Tá pegando tudo, velho. Meu Deus do céu. Eu tô ralando aqui o para-choque todo. Bora pro aeroporto, hein? Pegar o nosso terceiro alvo de hoje. Vambora. Olha esse carro, velho. Chegamos aqui, galera, no nosso segundo alvo, né? Terceiro, na verdade. Vamos ver aqui como é que vai ser esse. Tá pedindo já pra gente parar o carro. Vamos parar no estacionamento que fica mais certinho aí. Fingir que eu vou parar aqui no estacionamento. Ok, galera. O nosso alvo é um assassino também. Então, o nosso amiguinho aí, né? O nosso parceiro de trabalho. Mas ele tá ficando bem distante. Vamos ser rapidinho aqui. Será que... Eu acho que ele passou pra cá, ó. Eita, poxa! Não tá pra cá, não, mano. Meia volta aí. Galera, ficou muito longe já, mano. Será que tá de avião? Tá voltando. Vai, 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 vai reto. A distância tá diminuindo. Pode ser que tá aqui, ó. Desce aqui. Isso. Vai, vai, vai. Tô achando que tá na avenida, hein. Ou não. Tá muito perto, muito perto, muito perto. Mano, tá 10 metros de mim aqui. Ficou distante. Eu acho que é aquele... Como que chama esse carro, mano? Univus. Parece que é Univus. É Univus, galera. É Univus, mano. Vamos fechar a rua ali na frente que eu vou fuzilar esse cara, hein. O bagulho vai ficar louco agora. Vou fechar a rua aqui. Nossa senhora. Por que que essa mira foi pra baixo, mano? Seguranças atrás. Seguranças atrás. Mete o pé. Fechei a rua, deu certo, hein. Até o segurança acordar pra vida. Eu já saí fora, mano. Tamo de R8. Polícia, polícia, polícia. Ah, mano. Esse carro é baixo demais. Vai embora, vai embora, vai embora. Mano, esses caras tão atirando em mim mesmo. Tá querendo minha cabeça aqui já. Nossa senhora. Ativa a câmera lenta. Oh, 200 por hora com R8. Isso tá doido, velho? Galera, tem que me esconder. Eu acho que dá pra gente se esconder aqui, né. Bom, eu acho. Beleza. Deu quantas polícias? Deu duas estrelas só. Mano, é a impressão. Minha tem um lugarzinho pra entrar aqui, velho. Quero ver a polícia vir aqui. Não, mano. Se desse pra entrar aqui, seria perfeito, galera. Caraca, mano. Os caras tão aqui. Meu Deus. Ai, eu consegui fugir, galera. Os caras viram, mano. Nossa senhora, velho. Tem polícia aqui, não tem? Meu Deus. É o carro da polícia aqui. Entra no carro aí e vai embora. E aí, seu polícia? Quero treta não, mano. Beleza, galera. Vamos pegar mais um só nessa ideira. Ok, West Eclipse Boulevard. Onde que é isso? 1 km e 800 metros. É lá no campo de golfe, galera. Vamos lá, então, né. A gente vai chegar como, mano? De Aldão R8. Onde que é isso? E aí, você vai chegar. Vamos lá. Vamos lá. Ok, mano. O que é isso? Mano, esse carro tá muito bom pra dirigir, galera. Um dos melhores carros, galera, que eu já peguei pra trabalhar foi esse aqui. Que nave. Dá pra ir direto, né? Não, o escapamento explode, galera. Eu acho que é lá dentro, né? Vamos esperar aqui. Cara, quem lembra desse hotel? Lembra o Dead Island, galera. O jogo de zumbi. Vai ter que entrar lá dentro mesmo? Acho que sim, né? Vamos ter que entrar, galera. E aí? Nem tá aqui dentro, mano. Nem tava aqui dentro, galera. Por isso que o GPS, né? Do Brainy não mandou a gente entrar aqui dentro. Mas tá beleza. Vamos sair voado aqui. Os caras entraram aqui nas mansões, ó. Ih, é do exército, hein? Metralhadura na mão. O cara bateu ali, mano. Vai ser a nossa chance, galera. Vamos eliminar esse filho da mãe aqui, hein? Relaxa. Vou ficar na frente dele. Mano, tá vindo os dois carros. Vou ter que agir agora, rápido aqui. Nossa, vai embora, vai embora. Fuga de Los Santos, hein? Vamos ver se os caras pegam a gente, então, galera. Será que pega? Ai! Nossa, quase que eu perco o controle do carro, velho. Duvido que pegue a gente. É nave aqui isso? Não, polícia, polícia, polícia. Mano, o farol traseiro aqui foi de delete, né? Mano, vai, joga o carro no meio do mato. Eu sei que o R8 dá a dó de fazer isso com ele. Mas vamos tacar o carro no mato aqui. Agora virou foi um off-road com o carro aqui, rapaziada. Mano, se eu seguir essas montanhas aqui, eu vou sair aonde? Vou parar bem aqui em cima, ó. Pra ter a vista, mano. Segura, rapaziada. Olha a vista de Los Santos, mano. Hein? Você tá maluco? Que vista, hein? Galera, vou finalizando. Conseguimos aí fugir desse alvo. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, já pode deixar aí nos comentários. Deixa eu ver aqui alguma palavra. Pode ser R8 roxo. Deixa R8 roxo aí nos comentários pra eu saber quem tá assistindo o vídeo até aqui. Fechou? Vou finalizando. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.